O que que você fez? O que que você baniu o Cory? Me fala! Ele não fez nada! Ele não fez nada de errado, só criticou o jogo! E você... Oxi, oxi, quem é ele? É o Momo! Isso nem, não é a Momo! É o Momo, eu falei... É, onde é que eu tô? O que que faz pra sair desse mundo? É, oi queridinho, deixa eu te falar, não dá pra sair desse mundo... Oi? Como assim? Olha, como você entrou nesse mundo? Olha, deixa eu te falar, olha... É, eu fui lá, bem assim, eu tava muito feliz e meio que eu tava confuso, por que que a turma não tem ninguém? Sendo que quando eu vi no canal teve vários vídeos, sabe? Mas agora... Tem mais nada! Tudo bem, Amongos, é... Como você sabe meu nome? Que nojo! Ai, desculpa! Olha, bem assim, é... Eu acho... Que você... É bem assim, me fala como é que você entrou aqui... Olha, tudo começou quando eu tava confuso, entendeu? Eu fui lá entrar no negócio, bem assim, eu tava lá dançando de boa, entendeu? Só tava um pouquinho confuso, por que era só eu na turma... Sabe o que aconteceu, meu nobre? Eu acabei... Ele acabou de aparecer na minha frente e falou pra eu seguir ele... E eu fui a pessoa que segui ele! E eu não enfrentei ninguém! Se eu prevejo isso acontecer... Aqui tem máquina do tempo? É, querido... Você vai poder ir pra máquina do tempo, mas você não vai poder se comunicar com você do passado... Eu quero ir pra máquina do tempo... Calma, você quer se... É... É só clicar esse botão aqui... Não, sai daqui, eu do passado! Sai daí, corre! Sai daí, corre, faz alguma coisa! Droga, cara... Boa! Ai, eu tô literalmente tossindo... Mas por que eu escutei uma briga quando entrei pra cá? Meio que a gente teve uma notícia de saber que o Garden of Bamba bandiu o Corey e o Terrorizando. E a Girafa ficou muito decepcionada, mas tão decepcionada que, cara... Por que que você baniu o Corey, hein? Me fala! Calma aí, ele... Criticar um jogo não é motivo! Que vergonha, viu? É muita vergonha... Ah, que vergonha... A gente já pisou a frente... É... Que vergonha, viu? Que vergonha, viu? Só faz isso por dinheiro, sim, botar com nossos fãs... Sim, botar com os fãs... É, bani, uma pessoa que criticou... Vocês são um bando de idiotas! Vocês nunca vão chegar perto de mim! Entenderam? Ó, cara, eu também que soube disso, cara... Isso aconteceu muita droga, velho... Aconteceu muita droga mesmo... E o bagulho lá nem é escrito... Verdade! Olha, vamos selecionar um pra ser o chefe! Tirando esses dois aqui... Ô, novatinho aí! Oi! É... Você pode ser o chefe da tua mãe? É, sim! Eu me ouvi muito... É... Eu ouvi muito falar sobre você, cara... Eu sou muito seu fã! Ah, que lindo! Tudo bem, cara... Vamos ser o chefe, então... É pra eu banear alguém? Quer saber? Eu vou banir esses dois aqui... Da turma! Da turma! Da turma! Sabia que não foi uma ideia banir o co... Por favor, cara... Não faz nada comigo! Tá pegando fogo, bicho! Pronto! Agora não tem nenhum motivo pra ficar bravo! Boa atitude! Merece o aumento! Merece o apoio! Os caras lá, sem vergonha, banindo uma pessoa, bloquearam uma pessoa também! E você resolveu tudinho! Obrigada, galera! É... O que que a gente vai fazer pra se expulsor? É... O que que acontece se a gente for, tipo... Dá pra sair desse lugar? Olha, quer saber? Deixa eu falar... É... Eu... Vou... Vamos fazer o V.R. Fred se arrepender do que ele fez! Eu já consegui derrotar o Rei dos Pesadelos, que era muito poderoso! Agora só falta... O V.R. Fred... Alguém falou meu nome? Eu falei! Continua!